Olá, eu sou o João Henrique, bibliotecário aqui na cidade de Campinas, São Paulo, na Biblioteca Infantil Montenlobado, e vou ler para vocês o livro O Tesouro da Raposa, de Ana Maria Machado e Cláudios. Todo dia era a mesma coisa, a raposa passava e o Mico Maneco via. Ela passava com uma coisa pesada e sumia no meio da mata. É para o meu tesouro, Mico Maneco, falava a raposa. Mico Maneco ficou muito curioso e disse para a Mona Maluca, a raposa tem um tesouro, vou ver. E foi, mas não viu nada. A raposa sumiu, desapareceu rápida no meio da mata. Mico Maneco teve uma ideia. Pediu ao Curió, a raposa tem um tesouro, vai ver e me diga. Aí eu te dou um pouco. Vá Curió. Curió foi, bateu asas e voou. Depois voou de novo para o lado do Mico Maneco e pousou e disse, já fui e já vi. E deu risada, mas não falou mais nada. Diga tudo, Curió. Ou me dê um mapa do tesouro. Pediu Mico Maneco. Está bem, eu dou um mapa, disse o Curió. E riscou um mapa na areia, com o pé. Um mapa do tesouro, bem assim. Mico Maneco copiou o mapa do tesouro e foi para a mata. Deu todos os passos e viu todos os lugares. E viu a raposa. Ela passava e levava uma coisa pesada para o tesouro dela. Essa coisa era um tijolo. O tesouro da raposa era uma casa muito bonita, de teto, piso e parede. Com uma cama muito mole, toda de pena. Com um vaso de violeta na mesa e com uma roseira lá fora, do lado da janela. Viu meu tesouro? Disse a raposa. Gostou? Mico Maneco gostou. Agora, todo dia é a mesma coisa. Mico Maneco pega tijolo e massa e passa lá para a beira do rio. Leva para o tesouro dele. É uma casa muito bonita, com muita bananeira do lado. Um tesouro, bem como todo macaco gosta. Diana Maria Machado e Cláudios, o tesouro da raposa. Tchau. 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 Tchau.